A tormenta deixou quase 2 milhões de pessoas sem energia na Flórida, nos Estados Unidos, e ameaça provocar ainda mais danos. Larissa é goiana e mora a 30 minutos de Orlando. Ela explica que embora esteja numa região com menores riscos de alagamento, toda a população foi orientada pelas autoridades norte-americanas sobre como se preparar para a passagem do furacão. Não sair de casa, deixar os carros abastecidos, guardar tudo que fica do lado de fora de casa, dentro das garagens ou dentro de casa, ou amarrar de forma que fique pesado e não saia do chão. Por exemplo, móveis que ficam no pátio, cadeiras, mesas, decoração de Halloween, porque já tinha muita gente colocando decoração de Halloween também, plantas, tudo tem que ser transportado para dentro de casa ou das garagens. Eles também recomendam que você tenha água e comida não perecível para pelo menos 3 dias, e como o risco de queda de energia é muito grande, eles recomendam também que você tenha lanternas. Francisco vive na Flórida e fala do alívio após a passagem do furacão Ian, sem grandes estragos na região onde mora. Foi tudo tranquilo, não aconteceu nada grave, algumas árvores perderam aí galhos, mas é isso daí. Zilu Camargo também mora na Flórida. Ela registrou os estragos deixados pelas rajadas de vento forte. Felizmente, o furacão Ian passou pela região na chamada categoria 1, considerada mais leve. Olha isso, olha as telas, arrancou ali, olha, saiu tudo. Está chovendo ainda, não dá para ir lá fora fazer nada, porque, olha, arrancou tudo lá. Olha como está o lago lá, na espécie de casa, arrancou, olha o fundo da piscina, que sujeira. Vilma e o marido tentam voltar para casa na cidade de Fort Myers, na Flórida, que foi duramente atingida pela passagem do furacão. Tem muita destruição, tem pessoas desaparecidas, a gente não sabe se tem brasileiro. A península da Flórida foi uma das mais atingidas na costa americana. Tempestades, inundações e ventos com velocidade de até 240 km por hora. O governo já declarou estado de emergência em vários condados. Nós passamos um sufoco no sentido de não saber o que poderia acontecer, né, porque o olho do furacão passou por aqui, foi muito forte, é como se fosse um trem vindo muito próximo, né. E agora a gente tem que aguardar e orar para que as pessoas que perderam muito, né, possam recuperar.